Música Olá você em todo o Brasil, eu sou o Adi Bardos e nós estamos iniciando mais um TV Pirâmide. A cobertura de hoje trata do programa Rua de Lazer do Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal. Hoje, dia 4 de julho, estamos aqui na Praça Barão de Alfenas da cidade mística de Santo Homem das Letras, onde a equipe do Sesc se instalou para apresentar atividades culturais e esportivas, colocando à disposição da comunidade a oficina de desenhos, o escorregador infantil, o famoso pula-pula, artes e pintura no corpo humano, instalaram também uma mini quadra de futebol, mesas de ping-pong, jogos de xadrez e até uma cama elástica. Música O secretário de Turismo de Santo Homem das Letras, Sr. Evaldo Pompeu, chegou feliz e aproveitou a oportunidade para agradecer a cobertura do evento e convida você para se unir conosco na programação do Festival de Inverno, cuja agenda está disponível na rede social Portal Santo Homem e no site da Prefeitura. Bom dia, amigos do Portal. Estamos aqui em Santo Homem das Letras, curtindo mais uma vez a Rua do Sesc, Rua de Lazer, para toda a criançada da cidade. Gostaríamos de agradecer a parceria do Portal Santo Homem fazendo a cobertura desse maravilhoso evento e fica o convite para todos apreciarem as Férias de Julho em Santo Homem das Letras. Teremos o Festival da Canção e mais várias atrações todos os lá de semana. Sejam muito bem-vindos a Santo Homem. Fica registrado o convite e confira agora as crianças da comunidade santomeense participando das apresentações musicais que aconteceram aqui no palco principal. O dia estava maravilhoso, contou com dezenas de atividades, incluindo a peça teatral com o clássico A Branca de Neve e os Sete Anões. Eu gosto de bordar todas as tardes em frente à janela. O filme não me incomoda. Adoro olhar a neve branquinha caindo enquanto faço o meu bordar. Ai! Você espetou o dedo, meu amor? Foi nada. Só caiu uma botinha de sangue. E formou um bonito contraste. O sangue vermelho sobre a neve branca. Só vão-se embora, povos estúpidos. A culpa é de minha enteada, Branca de Neve. Vive jogando migalhas pra eles. Ah, mas isso vai acabar. Vou ter uma conversinha com aquela desagentada. Entra de uma vez. Não vê que a porta está aberta? Com licença, minha madrasta. A senhora mandou me chamar? Sim, Branca de Neve. Onde você estava que demorou tanto? Estava passeando nos jardins do palácio. Os jardineiros plantaram novas flores e... Pois foi por isso mesmo que eu chamei você aqui. Que tanto conversa com jardineiros, criados, costureiras. Não sabe que eles são inferiores a uma princesa. Mas meu pai sempre diz que todas as pessoas devem ter respeito umas pelas outras. O rei, seu pai, meu marido, está viajando. Com ele fora, quem dá as ordens sou eu. Você é uma princesa. Não pode se misturar com os criados, entendeu? Chegamos ao final de mais um programa. E aí vai nosso muito obrigada, maravilhosa equipe do Sesc. Que deram um show no operacional nas atividades. Incluindo as apresentações teatrais e musicais. Santo Amé das Letras fica muito agradecido. Esperamos vocês por aqui em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus!